Step back a little bit Quero namoro Só Com você Quero Namoro Só Com você Só com você Eu só namoro Com você Só com você Eu só namoro Com você 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 Não quero ouro, pão nem café Quero namoro só com você Quero namoro só com você Só com você, só com você Eu só namoro com você Só com você, só com você Eu só namoro com você Amém. 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 Amém.